De tempos em tempos eu apareço aqui pra fazer o vídeo de mais sete platinas e um conteúdo que sempre me foi pedido aqui pra trazer pra esse quadro, né, e de sugestões também em lives e em outro tipo de conteúdo que eu trago aqui, que de vez em quando aparece a minha mina aqui, que de vez em quando ela comenta aqui os comentários, ela me responde enquanto eu tô em live e vai trocando ideias junto com a gente aqui, até lendo os comentários mesmo, numa época do passado ela lia alguns comentários, exatamente, gato muito bem lembrado, mas sempre me foi perguntado aqui que tipo de jogo a gente jogava junto, né, porque eu sempre falei que ela também jogava comigo, ela também tinha o gosto dela pra videogame e muito me era perguntado o que a gente jogava junto, então esse vídeo aqui é justamente trazendo esse tipo de conteúdo, né, afinal de contas a gente já teve até lives que a gente fazia antes, há muito, muito tempo atrás mesmo, jogando coisinhas em coop, e esse aqui é o vídeo de mais sete platinas, jogos aí que tem suas platinas aí, tem seus troféus respectivos de platina, né, não é apenas um 100%, no catálogo da Playstation Plus Extra, então se você aí tem uma parceira, um parceiro, alguém pra dividir o sofá com você que gosta de jogar videogame, assina Playstation Plus Extra, e obviamente tem dois controles aí, se liga nesse vídeo aqui, que ó, rapaz, só dica boa em papo real, tem uns joguinhos aqui, que irmão, ó, muito bom, muito bom, é isso então, tá que você ainda segura a garrafada, e bora! Olá pessoas, eu sou o UBDOGS, canadinha, e sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo dessa vez, senhoras e senhores, assim como eu já introduziu, vamos falar aqui de mais sete platinas, novamente esse quadro que surge aqui toda quinta-feira, faço aquele convite padrão pros senhores, não conhece esse quadro, caiu aqui de paraquedas, nem sequer me conhece, eu sou o UBDOGS, tá, fica mais que à vontade, pode tirar o sapato aí, por favor, só não pisa no tapete não, tô mais que junto, fica à vontade aí pra se inscrever no canal, pra dar um like, um comentário bonito aí embaixo, e é nóis, muito obrigado mesmo por estar assistindo o nosso canal aqui, tamo junto, valeu, é nóis! Lembrando então pessoal que o quadro mais sete platinas surge aqui toda quinta-feira, toda quinta-feira então, antes do nosso guia de platina, que é um quadro que também surge aqui semanalmente, toda sexta-feira temos vídeo aqui de guia de platina, o mais sete platinas aqui surge pra dar sugestões pros senhores mesmo do que vocês podem platinar em diferentes aspectos, né, então platinas da Plus Deluxe, platinas da Plus Extra, platinas mais difíceis, mais fáceis, mais rápidas, o que você tiver de sugestão aí embaixo, também comenta aí embaixo, e pode ser que a sua sugestão seja o próximo vídeo, eu pego bastante sugestão na aba dos comentários, então é sempre bacana aí saber que vocês vão retroalimentando esse quadro aqui de alguma forma, então fica muito bacana, pelo menos na minha visão, é claro, que é o único que importa, que o canal é meu não, brincadeira, acabei de falar que é legal a interação que eu tô arrumando, calma, vamos lá pro vídeo que eu já tô me perdendo. Então hoje, meu vô, vamos listar aqui sete jogos, dessa vez vão ser apenas sete jogos mesmo, não consegui ali, na verdade até tem uma recomendação a mais aqui, só que é um jogo que eu não curto tanto, eu já vou meter agora mesmo, que é o Human Fall Flat aqui, o Human Fall, o Human Flat Fall, não, pera aí, é exatamente, Human Fall Flat, então só pra vocês entenderem aqui a estrutura do vídeo também, como que ele vai funcionar, então temos mais sete platinas, finalmente, não quebramos a corrente aqui, sempre vamos ter mais sete platinas então nesse tipo de vídeo, assim espero, Human Fall Flat fica sendo a nossa recomendação extra, porque esse tipo de vídeo aqui, por mais que eu não tenha platina de todos esses jogos que estão aqui nessa lista, que estão aqui nesse tipo de vídeo, né, eu trago aqui jogos que pelo menos eu genuinamente recomendaria pra outra pessoa, tá ligado? E o Human Fall Flat é um dos jogos ali que meio que o, talvez o hype por ele, ou talvez simplesmente a gameplay não tenha me encantado, e é muito parecido com o que aconteceu comigo com Among Us, Among Us aí na época, primeiro de tudo que Among Us aí ele já era bem mais antigo, aí depois de uns anos ele virou realmente meme, tava todo mundo streamando, todo mundo jogando, e eu tentei dar uma chance pra ele na época que tava todo mundo streamando, todo mundo jogando mesmo, porque eu realmente não conhecia Among Us, e aí meio que aconteceu uma parada semelhante com o Human Fall Flat, né, e é uma parada que pra mim não funcionou de nenhuma forma possível, tá ligado? Eu tentei jogar ele em co-op, tentei jogar ele em offline, sozinho ali, quietinho na minha, e obviamente em co-op ele fica muito mais divertido, né, fica muito mais bacana de jogar, só que ainda assim eu não senti aquele prazer de ficar jogando videogame, tá ligado? Então o Human Fall Flat fica sendo nossa recomendação meio que extra aqui, não entra ainda nas nossas mais sete platinas, né, mas é isso, só pra gente não perder o costume aqui de sempre ter mais de sete jogos, temos aí Human Fall Flat, eu particularmente não abracei tanto não, mas não sei, né, vai ver, é porque eu sou velho, porque eu sou chato, então pode ser que você seja jovem e usa TikTok, e aí você pode gostar, não sei. Mas é isso, bora então começar com a nossa lista, porque como vocês já entenderam, jogos aí que dá pra você jogar com o seu amigo, seu namorado, seu namorado, então bora lá pra nossa primeira recomendação. Nosso primeiro título aqui, pessoal, é um jogo que ele se assemelha muito a outras pegadas que a gente já trouxe aqui no canal, e outras pegadas que a gente já fala aqui no canal há tempos em tempos, né, que é essa parada mais indie, não focado só no tiro, porrada e bomba, né. Temos aqui a recomendação do jogo Heaven, Heaven é um título que ele entrou há uns 2, 3 meses pro catálogo da Playstation Plus Extra, ele não é tão antigo não, ele pode ser jogado completamente em co-op, né, totalmente em co-op, na verdade. Ele é um jogo que ele tem esse foco mesmo de não ser aquele, uau, só explosão, só tiro e tal, e ele também lembra um outro jogo que vocês sabem que eu sou um pouco de fã, né, mano, tu colocou um deserto ali, tu colocou um personagem pra deslizar nas dunas do deserto ali, pô, vocês sabem que já meio que me encanta aqui, já pega um pouquinho no meu coração. Então, Heaven é a nossa recomendação aqui, a nossa cota, jogo que lembra Journey do canal Nerd A aqui, porque todo vídeo tem que ter alguma recomendação de um jogo que lembra Journey, e no caso, Heaven é esse, jogo que lembra Journey, mas sem brincadeira mesmo, é um jogo muito interessante, muito bacana, um jogo muito gostosinho, eu joguei pouco dele, mas realmente o que eu joguei dele eu tinha gostado, e tava gostando de jogar ele, só realmente não deu tempo de continuar jogando o título, mas é muito bacaninha, e lembrando que é um co-opzinho ali que é mais pra aquele pessoal ali que não quer exatamente uma parada muito frenética, tá? Vai ter uma recomendação nesse vídeo aqui mesmo pra você que tem um co-op de sofá aí, que no caso é seu irmão, ou simplesmente seu namorado aí que curte uma parada mais hardcore aí, seu namorado, sua namorada que curte uma parada mais hardcore, vai ter recomendação aqui de um jogo ainda mais frenético, tá? Só que essa recomendação aqui é um pouquinho mais pé no freio, né, vamos começando ali de leve com jogos ali que eu sei que que pode abraçar mais gente, tá bom? Então é isso, Heaven fica sendo nossa primeira recomendação aqui do vídeo, e é um jogo muito interessante, muito bacana, tem uma platina aí que como vocês viram pela tela aí não é tão complicada não, na verdade é uma das platinas dessa lista aqui mais fácil, né, como vocês viram, o Hubdog do Futuro coloca na ediçãozinha as informações da platina, e é isso, não é muito complicada não, Então, bora lá seguir. Seguindo com uma franquia aqui, pessoal, que ela é bem conhecida pelo seu quesito co-op, né, uma franquia que... Tá passando carro de som aqui, peraí. É do circo. Trapezista. Vai ter um King Kong? E se você já acompanha o catálogo da Playstation Plus, essa você já sabe qual que eu tô falando aqui, né, por falar de uma franquia que tem muito foco em co-op, que é a franquia Trine, né, no caso aqui Trine 4, Trine 4, né, a gente sempre fala em PTBR o número, mas Trine 4 aqui é um título muito focado em co-op, e é um jogo que não beira ali a loucura, mas tem assim o seu cargo, a sua carga de dificuldade sim, tá? Por mais que eu não tenha tanta familiaridade com a platina de outros Trines, né, eu só fiz a platina aqui do 2, e na verdade eu nem fiz a platina do 2. Mano, sério pra vocês, eu juro aqui que tem, tipo, coisa de uns 4, 5 anos, se pá mais, que eu tô pra fazer um troféu de Trine 2, cara, que eu não sei porque que eu ainda não fiz, tá ligado? Deve ter, tipo, um ou dois troféus ali que é mega bobinho, do Trine 2 eu simplesmente não fiz. Fiz um monte de coisa difícil nele, mas o mais bobinho ali eu acabei esquecendo e tá lá parado no meu card. Por isso que eu tenho um monte de jogo dropado aí com 90, 90 e poucos por cento aí que a galera me pergunta às vezes. É por conta disso, mano, eu simplesmente esqueço do jogo, tá ligado? Mas Trine 4 aqui, ele pega a mesma estrutura ali dos outros jogos, né? Então é aquele co-op onde cada personagem é fundamental pra resolver algum tipo de puzzle, né? Cada personagem tem uma habilidade única pra resolver os puzzles que você precisa passar. É um jogo fantástico, o sistema de cooperação de todos os jogos da Freakia Trine são incríveis. O cara tá voltando, mano, o cara tá dando um volta no meu quarteirão aqui, ó, de novo, eu não vou ver o circo, eu não gosto de circo, mano. Deixa eu gravar. Mas Trine 4 aqui é o único que a gente tem no catálogo da Playstation Plus Extra e, na verdade, pelo que eu pude pesquisar aqui, também é o mais fácil e o mais recente, né? A gente não teve outro Trine depois e temos aqui uma dificuldade bem fácil, o Rubidog do Futuro já deve ter colocado aí na edição a dificuldade do jogo e é realmente muito simples, não tem muito mistério aqui não. diferente dos outros ali, como, por exemplo, Trine 2, que eu acabei de falar, onde a gente tinha o troféu de fazer o jogo, fazer uma fase, não me lembro agora exatamente, onde você não podia morrer, que dava um certo trabalhinho, não era a parada mais difícil do mundo, não era a platina de Fall Guys elevada ao quadrado, mas ainda assim era um trampinho, tá ligado? Era uma paradinha um pouco chata. Aqui em Trine 4 a gente nem isso tem, tá ligado? Então fica muito mais fácil e sem brincadeira mesmo, cara, se você tiver a oportunidade de jogar Trine em Co-op, é muito boa a experiência, é muito, eleva demais a experiência que é jogar ele sozinho, de verdade mesmo, vale muito a pena, é fantástica a franquia como toda e, pô, só, só... Muito válido, papo reto, muito válido mesmo, recomendo, de verdade, de coração. Bora pro próximo! Como eu tava falando aqui antes, a gente fazia lives nesse canal, né, junto com a presença da minha mina, né, só que aí vai criando conteúdo aqui, vai tendo rotinas, né, mais diversificadas, acaba não dando mais tempo de fazer tanto conteúdo assim, né? Mas a gente jogava muito aqui um jogo que eu adorava, eu amava esse jogo há muito tempo atrás, que é o Moving Out. Moving Out sempre que a gente jogava o pessoal chegava, ah, que jogo é esse? E eu sempre falava a mesma coisa, é o Overcooked de mudança, não tem o que falar sobre isso, tá ligado? É exatamente isso, é o Overcooked de mudança. Aqui, então, a gente tem a obrigatoriedade de jogar ali em Co-op, focado na cooperação mesmo. Então, exatamente como é Overcooked, né, que já dei spoiler aqui, com certeza ele vai aparecer nesse vídeo, mas exatamente como é Overcooked aqui, a gente tem que se ajudar, não tem muito o que dizer, tá ligado? Você tem que colaborar com o seu teammate, você tem que fazer uns bagulhos bem pensados, pra então tirar todas as caixas da mudança, colocar no caminhão, e também tem uns desafios de colocar o contrário, tá ligado? Tipo, você descarrega o caminhão pra fazer a mudança, tá ligado? Na outra, você pega as mercadorias, não, você pega as caixas pra levar pro outro lugar, tá ligado? Então, é bem interessante mesmo, o Moving Out é um jogo muito, muito divertido, e no fator de dificuldade, ele pega bastante mesmo. Vai lembrar que a platina aqui dele, até muito tempo atrás ali, tinha um macete de você conseguir habilitar o modo ali, que facilitava imensamente o jogo, né, pra você conseguir fazer a platina mais fácil. Não tenho certeza se esse macete ainda tá funcionando, mas fica aí a recomendação, né, caso você consiga jogar ele numa versão que tá desatualizada, pode ser que você consiga platinar ele com, tipo, deixar a dificuldade mega fácil, tá ligado? Se eu não me engano, essa parada acho que nunca foi consertada, mas eu tô falando dele aqui porque realmente eu não manjo muito se ele foi consertado ou não. Mas lembra aqui que se não foi, ela é uma platinazinha que vai te dar um pouquinho de trampo, tá ligado? É aquela típica platina que você tem que depender da outra pessoa pra fazer os baguizinhos bem feitos, pra fazer as coisas no tempo, dá um trampo e é padrão uno aqui, meu irmão. Você começa ali jogando com seus amigos ali, todo mundo é amigo, no final todo mundo se odeia e você quer sair no soco com todo mundo, tá ligado? É moving out. Juro pra vocês, é muito bom, mas você perde amigos. Mas ganha platina, né? Então vale a pena. Vamos pro próximo. Enquanto eu fazia a lista aqui, eu me deparei com um multiplayer que eu não sabia que existia mesmo e é de um jogo que eu já recomendei aqui imensas vezes, inúmeras vezes, muito recomendado aqui no canal, que é Untitled Goose Game. Untitled Goose Game é um título que, cara, dispensa apresentações aqui em questão de diversão, tá ligado? Então a gente tem aqui o título que é o jogo de ganso sem título, esse jogo que basicamente você encarna um ganso e vai atrapalhando a vida da vila onde você está respawnado, tá ligado? Então aqui a gente tem objetivos dos mais diversos, pra fazer a platina aqui a gente vai ter que, então, roubar um óculos no menininho, tá ligado? A gente vai ter que atrapalhar uma velhinha varrendo o quintal. É muito divertido mesmo o Untitled Goose Game, toda a interação que você pode fazer pra atrapalhar a vida dos habitantes ali daquela região onde você está é muito divertido e é exatamente a experiência de ser um ganso, pelo menos eu imagino, porque, afinal de contas, vocês sabiam que ganso comete um monte de parada louca aí, tipo, no Canadá? Parada real mesmo, eu lembro aí dos relatos aí do pessoal que, tipo, fala que ganso é um bicho perigoso. Então é isso, só queria deixar claro aqui que canal Nerd A não fecha com gansos e ele tem dente também, tem dente, não tem? Ganso tem dente, peraí, que agora ele ficou, ele ganhou um upgrade ali de periculosidade. Ah, tá, ganso não tem dente, não. Tá, desculpa. É, ganso não tem dente. Ainda assim é perigoso, ganso é um bicho perigoso, bicho sinistro, e ganso não fecha com ganso, não. Mas é isso, o Antipo Goose Game é muito divertido e ele tem o modo co-op, esse modo co-op é onde você pode aprontar o caos aí, aprontar o terror, sendo feito aí total com o co-op de sofá, tá ligado? Então é muito divertido, esse Antipo Goose Game jogando offline já é muito divertido. Irmão, jogando com um amigo ali no co-op de sofá é maravilhoso também, o Antipo Goose Game é uma puta recomendação pra você que não tem ninguém pra jogar ou pra você que tem alguém aí também pra jogar, vale muito a pena mesmo. A platina dele não é muito difícil, tá, a platina dele é até que bem de boa aqui, se você sabe os desafios que você tem que fazer, você leva de boa, mas a grande graça é você ir descobrindo, né? Mas também se você cansar de descobrir tudo na raça aí, você mete um guiazão aí, já era, tranquilo, é nóis, bora pro próximo. E esse próximo aqui que eu já falei que ia aparecer aqui no vídeo, né? Porque obviamente você viu a thumbnail aqui, você viu alguém falando de jogos co-op, tem que ter Overcooked 2, cara, Overcooked 2 aqui que é o único que a gente tem no catálogo da Playstation Plus Extra, há muito tempo atrás a gente teve também Overcooked 1, né? No catálogo da Plus Extra, mas esse, além de não ter uma platina, né? Ele tem apenas um 100%, ele também não tá mais no catálogo, né? Então a platina aqui de fato fica a cargo só do Overcooked 2 que tem ali uma platina que em teoria é um pouco mais complicada por conta daquilo que eu falei do Moving Out sem o modo de assistência, tá? Então a gente tem uma platina aqui que é totalmente dependente do pessoal que tá fazendo as paradas bonitinhas. Eu falo isso porque eu sei que muita gente que joga ali em co-op, né? Muitas pessoas que vão jogando em co-op ali com seus cônjuges, com seus amigos, às vezes é uma pessoa que não tá tão familiarizada ali com o lance de videogame ser uma parada que a gente leva a sério, tá ligado? Às vezes pode ir alguém na sua casa ou às vezes seu parceiro, sua parceira, e ele simplesmente pensar assim ah, é só videogame, é bobeirinha e você tá dando a vida lá, né? Você tá hardando ali mesmo, você quer fazer o bagulho, você quer pegar o menor tempo possível, você quer pegar as coisinhas tudo, ainda mais pra gente aí que curte fazer platina, tá ligado? Então pode ser um pouquinho frustrante com relação a isso porque pelo que eu ouvi falar aqui, a platina de Overcooked 2 ela pede um teco além ali só da diversão, tá ligado? Você tem que focar mesmo pra fazer bonitinhas coisas pelo que deu pra entender pelo guia, tá? Mas é isso, você já platinou Overcooked 2 pode comentar aí embaixo se é realmente de boa ou se você vai ficar puto com a pessoa que tá jogando contigo porque ela não tá fazendo as coisas direitas. Eu particularmente ficaria puto se a pessoa não fizesse bonitinha ali do mesmo jeito que eu ficava puto jogando moving out, então é isso, né? Perde amigo, mas não perde a platina. Bora continuar! Chegando nossas duas últimas recomendações, pessoal, uma que obviamente tinha que estar aqui foi o meu jogo do ano aqui no ano do seu lançamento e é um jogo que eu amo de um responsável, de um diretor que eu sou apaixonado aqui por um estúdio que eu sou apaixonado, né? Que muito provavelmente vocês já sabem quem é e mais antes eu peço aqui encarecidamente que você avalie esse vídeo de novo esse cara tá passando aqui na minha rua, você tá de sacanagem? Mano, não é possível ou é três carros que tão passando na cidade ou o cara se perdeu, tá ligado? O cara tá esperando o GPS funcionar enquanto roda no meu quarteirão. Não é possível, cara. Pô, tô gravando não tem nem 20 minutos aqui e o cara já passou três vezes. Esse jogo que era óbvio que ele estaria aqui justamente porque ele foi um dos últimos adicionados aqui ao catálogo da Playstation Plus Extra se eu não me engano foi no mês passado já e é o jogo It Takes Two, né? O título que ganhou como jogo do ano no ano de seu lançamento agora eu não me lembro se foi 2021 ou 2022 realmente eu não me lembro e é o jogo do Joseph Farris, né? O Joseph Farris que é um puta de um diretor pra mim essas figuras, né? Que falam abertamente que tinham o sonho de trabalhar com cinema são responsáveis pelos melhores jogos que eu já joguei em toda a minha vida sem brincadeira mesmo. Então a gente tem aqui nesse balaio por exemplo também o Kojima que sempre falou que o sonho dele era trabalhar com cinema e também o Joseph que fala isso abertamente, né? E, cara, pra mim a experiência de jogar jogos dessas pessoas é a máxima experiência de jogar videogame mesmo. No caso aqui It Takes Two é exatamente isso It Takes Two é um título fantástico não só pra você que curte jogar co-op de sofá, tá? Mas é um título fantástico pra você que curte videogame no geral. É um jogo que ele faz uma uma ode ali a tudo quanto é videogame, tá ligado? Videogame de ação um dungeon crawl um jogo de luta e você joga com o prazer de gostar de videogame, tá ligado? É um jogo que você realmente olha aquilo e você pensa cara, isso aqui foi um pesadelo pra fazer porque às vezes você tem sequência de tipo uma fase onde tem uma mecânica completamente nova completamente bem feita completamente bem sabe, polidinha bonitinha ali não é quebrado e é só aquele trecho sabe, então você pensa cara, isso aqui deu um puta de um trampo e é só pra isso é só pra esse mini trecho aqui é fantástico e o erro dele foi realmente ter amado demais é simples assim é um jogo fantástico pra você que tem um casal aí porque se passa, né na ótica de um casal então você que o co-op de sofá que você tem o seu coach que é o seu parceiro o seu parceiro é muito bem-vindo mesmo, tá? E o TXU é fantástico e também fica a recomendação de outros jogos que não estão aqui no Playstation Plus Extra mas são fantásticos também do mesmo responsável e criativo esse maravilhoso decidioso foi o Oscar temos aqui a recomendação do All Way Out que não está no catálogo da Playstation Plus Extra mas é a mesma parada que é muito parecido com o TXU mas é nítido que eles foram melhorando com o passar do tempo tá ligado? É realmente nítido que eles foram evoluindo muito as ideias e TXU ali é cara, uma óbvia uma evolução nítida tá ligado? Mas a Way Out também vale muito a pena mesmo é muito divertido e também o jogo Brothers até o Two Sons que é na mesma pegada ali de jogos como por exemplo o Handling que tivemos guia de platina dele recentemente que é aquele típico jogo ali meio não tem como dizer isso aqui de outro jeito mas o jogo que você chora no final tá ligado? Não é capaz ali você chegar no final de Brothers com sua saúde mental intacta tá ligado? É tipo assistir Derek ali do Rick Gervais vai assistir o bagulho? Se prepara pra abraçar o joelho enquanto chora mano não é tipo ah não escorreu uma lag não vai desidratar juro pra vocês então Brothers A Tale of Two Sons aí também é um jogo excelente mas ele não é exatamente co-op com outra pessoa é meio louco falar isso ele é um co-op sozinho porque é um jogo muito interessante muito disruptivo que você controla os dois personagens com cada analógico então é bem legal mesmo dá uma quebrada na sua cabeça de início mas é cara fantástico um puta de um jogo Brothers A Tale of Two Sons e Take Two também maravilhoso vale muito a pena a recomendação de todos os três e bora aí pro nosso último jogo que é aquele jogo que eu falei que era meio frenético meio pra o pessoal aí que quer um pouquinho de ação tá lá um pouquinho de ação irmão temos Fury Unleashed esse título de qual que seria o gênero ali? Gun and Run? é Gun and Run? o gênero? exatamente é Gun and Run é isso mesmo Gun and Run então pra quem não tá familiarizando com o termo é basicamente os Cuphead da vida tá ligado? aquele tipo de jogo ali onde você vai andando e atirando em todo mundo só que tem uma pegada um pouco mais de de Castlevania de Castlevania não de Metroidvania onde vai sendo construído as áreas proceduralmente então é uma mistura de Gun and Run com Metroidvania com Rogue Legacy onde tudo vai construindo proceduralmente e é muito frenético e mega desafiador tá? essa aqui sem sombra de dúvidas é a nossa platina mais desafiadora da lista é um título muito bacana mesmo e serve perfeitamente aí pra você que não tem ah, Rubidog mas foi só platina aí pra fazer de casalzinho bonitinho eu sou uma pessoa triste eu não tenho ninguém aqui do meu lado não, você tem sim você tem a mim então por favor faça de mim aí seu companheiro seu camarada estou aqui tá? não fica triste não tamo junto tá bom? mas se caso você não tiver ninguém aí no amorzinho no abracinho gostoso pra jogar platinazinhas fofas pô irmão chama um amigo aí chama um brother chama um camarada aí pra jogar Fury Unished que é um jogo de tiro, porrada e bomba e no melhor tiro de tiro, porrada e bomba muito divertido mesmo e bem frenético lembra um pouquinho também nessa mesma pegada de jogos mais explosão pra tudo quanto é lado aquele Brawmania lá Brawmania não aquele Brothers Mania orra, qual que era o nome daquele jogo lá que tinha um monte de herói ali de tipo cultura pop tá ligado? tinha um Robocop maluco esse cara o cara tá passando de novo na minha rua mano não é possível cara o cara tá fazendo de propósito ô, eu juro pra você deu 25 minutos aqui de arquivo bruto o cara passou aqui 4 vezes 4 vezes e foi só na hora que eu comecei a gravar tá ligado? tipo mas é isso Fury Unished aí vale muito a pena a recomendação pra você que quer uma parada um pouco mais agitada fica aí a recomendação de coração mesmo joguinho genuinamente gostosinho que eu realmente recomendaria pra outras pessoas beleza pessoal o nome que vocês estão vendo aí de fundo agora são os membros do canal que eu agradeço imensamente pela existência muito obrigado por assistir o vídeo até aqui valeu mesmo pela presença eu trago esse tipo de conteúdo aqui toda semana então se você curte conteúdo de platina curte esse tipo de vídeo aqui por favor avalia a gente comenta um comentário bonito pense em se inscrever no canal apanha a gente que financeiramente se torna um membro ou qualquer coisa que você se sentir mais à vontade tamo junto segue a gente nas redes sociais também porque cada pessoa que segue a gente nas redes sociais fica automaticamente mais 10 pontos de beleza ali na sua ficha de RPG da vida real então se você seguir ali por exemplo no Instagram opa já sobe um pouquinho já fica menos calvo ah vou seguir também a página no Facebook opa já fica um pouquinho mais musculoso ali tá ligado você fica você meio que cresce tá ligado então é isso cientificamente comprovado beleza e se você se inscrever no canal também cai automaticamente na sua frente um Playstation 8 cientificamente comprovado tá duvidando? se inscreve aí tá cada vez mais difícil consumir menos café na verdade tá cada vez mais difícil consumir a mesma quantidade de café que eu já consumia antes tá ligado? parece que só tá aumentando um pouco preocupante isso na verdade transmissão até embora fr다가 t esp